A UPF está ajudando moradores dos condomínios Planaltina 1 e 2 através de um projeto chamado de Censo de Pertencimento. Bom, é uma ação realizada por várias áreas da universidade que busca dar orientação, esclarecer dúvidas e também proporcionar qualidade de vida a estes moradores. Quando se mora em condomínio com outras famílias, é necessário respeitar algumas regras. E o que parece simples, muitas vezes não é. Porque são pessoas com hábitos e modos de vida diferentes, convivendo próximas umas das outras. Eles continuam coletivamente dando cara a esse lugar. Que mais tarde não sejam várias pessoas que se agreguem a um espaço, mas que eles sejam, de fato, um projeto habitacional concreto. E é com esse pensamento que a UPF implantou em parceria com a Prefeitura de Passo Fundo o projeto Censo de Pertencimento. A ideia é trabalhar questões como a boa convivência entre vizinhos, cuidados ambientais, destinação do lixo. A iniciativa é da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e conta com o apoio de várias áreas da universidade, entre elas, o serviço social. É muito bom, né? Porque daí elas vêm e vêm ver se tem problema, né? Se tem problema, é muito bom elas estarem aqui. A Ana Lu e a Kelly são assistentes sociais formadas pela UPF e estão trabalhando aqui nos condomínios Planaltina 1 e 2 há seis meses. Os moradores receberam as chaves no fim do mês passado e logo que foram morar enfrentaram alguns problemas, como a falta de água, algumas calhas estavam levantadas e as fechaduras das portas e o interfone não funcionavam. Essas questões foram resolvidas. Mas o papel da UPF aqui vai além disso. E a gente tenta levar o máximo que elas traduzem para nós para quem pode realmente resolver e estar auxiliando elas. E é um trabalho corpo a corpo, assim? E vocês fazem reuniões? Como é que é? Nesse momento a gente está, a gente vem, toda semana a gente vem para... é um trabalho de escuta mesmo, né? Das famílias. Mas futuramente a gente vai organizar assembleias, né? Provavelmente cada 15 dias para que os problemas maiores, né? De convivência sejam expostos. E daí a gente vai tentar resolver. Um dos problemas para ser resolvido é o lixo. O acúmulo durante o dia traz transtornos para os moradores. Cães rasgam as sacolas e o mau cheiro toma conta da rua. A iluminação também é problema. Na frente do condomínio a luz é pouca. E dentro a situação é ainda mais séria. Não tem cercamento nos fundos do pátio. O encanamento de esgoto está a céu aberto, com risco de quebrar. E o local do salão de festas e a pracinha das crianças não tem luz. A escuridão atrás é muito grande, como tem o fluxo do mato aqui. Então fica muito escuro e muito perigoso. O fluxo de gente que cruza por ali gera perigo ao morador. Então nós não temos a segurança. Igor Manuel foi escolhido pelos moradores o novo síndico do condomínio. Além dos problemas que vimos, outra solicitação é por mais sinais de trânsito e um quebra-molas na frente do prédio. Quase todo morador ali tem o seu carro. Se não for dele, é da empresa que ele trabalha. Então ele usa esse veículo. Então é perigoso. Até dentro do condomínio mesmo. O pessoal tem que ter mais cuidado por causa da velocidade. Só que para alguns não vão respeitar. Então o quebra-molas vai ser um exemplo para o pessoal.